E todos que estão aqui, mantendo viva, ganhando a nós, o que é importante para todos nós. Vamos fechar, fazer uma homenagem a um gênio do Black, da Psicodemia, Flávio Basso, do bem conhecido como Júlio de Maçã ou Júlio de Nervo. Infelizmente ele não está aqui nesse teatro, onde eu pude esse sigilo há muitos anos atrás. Mas vamos fechar com a música desse LP que a Mons está lançando, Sérgio Fermecense, obra de Glasgow. E essa música é um ídolo do Underbound, é para nos lembrar que o Martins Hennerê pode ser o vulgar do caralho. Eu preciso encontrar toda alegria para me dançar. E essa música é um ídolo do Caralho. Tem que ter um som legal, tem que ter gente melhor, tem que ter gente melhor, tem que ter gente melhor, tem que ter gente melhor. E essa música é uma música, tem que ter gente melhor, tem que ter gente melhor, tem que ter gente melhor, tem que ter gente melhor. E essa música é uma música, tem que ter gente melhor, tem que ter gente melhor, tem que ter gente melhor, tem que ter gente melhor. Tem que ter gente melhor. Tem que ter gente melhor. Exanecenым e outros. Tem que ter gente melhor, tem que ter gente melhor. Um lugar onde as pessoas sejam loucas Um lugar onde as pessoas sejam loucas Raul! 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 Fica liberdade, paciente, que é o meu amor Fala sobre o que é isso, fala sobre o que é isso Se essa é a queda de um mês, faz a opção, a opção, a opção Quando o mundo vai dar, a data da minha tia, se essa é a queda, a vida é a queda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau